Olá, meu nome é Tiago Cori Luiz, eu sou o coordenador de ensino de graduação em jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá. O nosso curso foi fundado em 1990, tendo tido o primeiro ingresso de estudantes no ano de 1991, razão pela qual, em 2021, nós completamos 30 anos de funcionamento do curso na UFMT de Cuiabá. Todo semestre, nós ofertamos 20 vagas, totalizando, portanto, 40 vagas anuais. O papel do curso de jornalismo na sociedade brasileira e a atuação deste profissional são das mais diversas. É importante sempre frisar que as democracias modernas têm como uma de suas bases a atuação da imprensa e, portanto, o profissional de jornalismo tem um papel muito importante no desenvolvimento e na manutenção das democracias, não só no âmbito nacional, como também fora do país, e a atuação desse profissional pode se dar nos mais diversos meios de comunicação que existem no mercado de trabalho. Então, um profissional de jornalismo pode atuar em jornais, revistas, sites ou blogs na internet, emissoras de rádio e televisão, além também de atuar em assessorias de imprensa, seja em empresas do ramo privado ou, então, em órgãos públicos. Além disso, quem preferir seguir carreira acadêmica pode ingressar no programa de pós-graduação em comunicação da própria UFMT aqui em Cuiabá, o primeiro programa de pós-graduação em comunicação do Estado de Mato Grosso, ou pode também ingressar num curso de mestrado de qualquer outra universidade espalhada pelo país. Os conhecimentos prévios e as habilidades mais recomendadas são as seguintes. Ter apreço por ler e escrever são dois movimentos muito importantes para quem pretende atuar na profissão de jornalista e essas duas características são também muito relevantes para o seu desempenho durante o curso de jornalismo. E é importante também ter uma certa destreza, dominar o manuseio de alguns programas computacionais de edição, como o Word, o InDesign, o Soundford, o Premiere, o Photoshop e também o CorelDRAW. A estrutura do curso está dividida entre disciplinas de caráter mais teórico, em que vão ser exigidas ali muitas leituras, muitas reflexões, muitos debates durante a aula. É justamente no âmbito dessas disciplinas que o estudante de jornalismo vai montando o seu repertório teórico, epistemológico, para poder colocá-lo em prática nas disciplinas de caráter mais laboratorial. São basicamente 50% de disciplinas de natureza mais prática e 50% de disciplinas de natureza mais teórica, totalizando 3.136 horas entre disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, o estágio supervisionado obrigatório, as atividades complementares, as atividades de extensão e o trabalho de conclusão de curso. Se você quiser mais informações sobre o curso de jornalismo da UFMT do Campus de Cuiabá, entre em contato conosco. O nosso e-mail é o jornalismo.ufmt.br O nosso e-mail é o jornalismo.ufmt.br